Fala aí galera, beleza? Ano novo tá aí, verão. Se você vai viajar de férias, por favor, não faça isso. Como de costume, vamos falar daquilo que nossos inscritos têm nos enviado. Se você quer falar da tua cidade, manda pra nós aqui a sua notícia. Nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. E lembre só de uma coisa, se você acha que as coisas estão difíceis pra você, medita nessa foto aqui por 5 segundos. Vamos conversar com a nossa explosão de notícias bizarras. Vamos falar primeiro de uma tragédia, ou é comédia, depende do seu ponto de vista. Um morador de Babassu, interior do Maranhão, tacou fogo na casa e no único carro da família. Ele acreditava que tinha ganhado na mega-sena. De acordo com o blog que noticiou, Adailton Feliciano, de 31 anos, é o nome da figura. Acho que na hora que ele conferiu o número, ele teve uma espécie de epifania. Eu sei que o cara surtou. Chegou na rua onde ele morava xingando todo mundo, dizendo que ia sair daquela merda. Mas o triste vem agora. A mãe dele chegou com a notícia, dizendo que não fez a aposta que ele havia mandado ela fazer de manhã. Se isso não for fake, o cara deve ter surtado. Agora me diz aí qual seria a sua reação no lugar dele. Vamos falar de coisa séria e rápida. Essa foi a nota que o nosso excelentíssimo governador, Pezão, teria enviado ao Supremo Tribunal de Justiça. Só para lembrar, Pezão é o quarto governador do estado do Rio preso, com exceção da nossa excelentíssima Benedita da Silva, que foi eleita em 2002, e o Wilson Wiltzel, que foi eleito agora em 2018. Pezão é acusado de dar continuidade nos desvios praticados pelo seu antecessor. E você pensa que para por aí? Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, todos os presidentes, de 1995 até 2017, foram presos. Me convença que podemos reverter essa situação sem mexer na nossa Constituição. Gostaria muito de ler o seu comentário aqui embaixo no vídeo. Esse vídeo aqui eu não sei de onde veio, mas preste atenção no que faz esse entregador. Gostaria muito de ler o seu comentário aqui embaixo no vídeo. Gostaria muito de ler o seu comentário aqui embaixo no vídeo. De acordo com a página que noticiou, a pessoa defecou no ônibus. Mas olhando bem a foto, não parece que é isso não. Já ouvi falar de zoofilia, necrofilia, sadomasoquismo. Mas qual é o nome que se dá para isso? Na verdade, esse fato ocorreu em dezembro do ano passado. Se aconteceu em dezembro do ano passado, por que você está noticiando agora? Porque foi enviada por um inscrito. A minha obrigação é pesquisar, buscar a fonte e informar. A notícia boa desse final de ano é que o ex-campeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, acabou de acordar de um coma que durava 5 anos. A gente sabe que ele vai passar por um longo tratamento para se recuperar e tentar reverter parte das sequelas. Mas isso por si só já é uma grande vitória. Nunca fui fã de Fórmula 1, mas não posso deixar de desejar uma boa sorte e melhoras para ele, né? Para completar as notícias de hoje, uma mulher vestiu uma meia calça em forma de cobra e acabou levando uma baita de uma paulada no pé. Ela achou que ia agradar o marido, mas ele se assustou e pensou que a cobra era de verdade. Cara, se esse cara tivesse pego um facão, essa mulher estava ferrada. Aproveite bem o verão. Se você for para a praia, não deixe o sorriso na areia. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Rola para baixo, aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal. Mande para nós aquilo que você deseja compartilhar. Quer escrachar alguma coisa que está de errado na sua cidade aí? Fique à vontade. Mande que a gente vai postar aqui no nosso vídeo. Desde já agradeço a você pela sua atenção. e desejo um feliz ano novo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.